Estamos de volta galerinha, bom vem pra cá Vamos voar, voar, subir, subir Bom agora nós enfrentaremos nossa própria sombra Vocês batam aí Nesses trecos aí de luz Não batam nele se ele chegar perto quando você estiver acendendo Quando ele apagar vocês vão acendo de novo Pronto galerinha, agora vocês podem empurrar ele à vontade Agora voltem a fazer tudo aí de novo E aí E aí E aí E aí Essa estratégia torna a batalha muito grande Muito fácil pessoal E aí Ah, filho da puta Ah, filho da puta Opa, acabamos aí a batalha pessoal Após isso aí vai ter uma cutscene Agora nós adquirimos um novo estilo pessoal O Doppelganger O Doppelganger Que serve pra você criar clones de si mesmo Quando você estiver no modo de vidro drag Eu não curto muito esse estilo Eu não curto muito esse estilo Mas enfim Então é isso aí galerinha Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Fui pessoal Wah, ha, ha Tchau Tchau Tchau